E a Entidade Reguladora Independente da Saúde está a promover um workshop sobre regulação e literacia em saúde destinado aos jornalistas. O objetivo é massificar os conhecimentos da saúde através da comunicação social. A Entidade Reguladora de Saúde, ERES e a Associação dos Jornalistas de Cabo Verde, a JOC, juntam esforços e realizam no dia 12 de abril um workshop sobre a regulação e literacia em saúde. Literacia em saúde significa ter habilidades e competências para buscar, analisar, compreender e dar sentido a informações sobre a saúde. O objetivo do evento é massificar os conhecimentos sobre a saúde através da comunicação social. O workshop intitulado Regulação e Literacia em Saúde – Contribuições para Alcançar Saúde para Todos. Pretende promover um debate sobre as contribuições da regulação para a literacia em saúde, bem como sobre a colaboração necessária com os jornalistas e órgãos de comunicação social para a construção de uma comunicação clara. O workshop enquadra-se na celebração do Dia Mundial da Saúde, criado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, e assinalado a 7 de abril desde 1950.